Tudo bom com vocês? Hoje eu fiquei com mais notícia pra vocês, só que dessa vez a notícia é boa A notícia é boa, graças a Deus, e fiquem aí com a notícia Hey, hey meninas e meninas, hoje eu vim aqui pra falar que eu voltei Eu voltei, eu agora, assim, ainda estou doente, né, então se eu fizer... Normal Mas eu estou bem melhor que antes Tô tão bem, eu tô tão bem até de cabeça, ó, que eu vi até uma blusa de escola Sem maquiagem, que eu só coloquei a tiara pra esconder o cabelo Porque eu ainda estou meio que indisposta Assim, eu consigo, eu já consigo mentar porque minha filha passava o dia inteiro naquela cama Eu amo minha cama, mas bora dar um tempo, né, criança Mas iremos voltar com nossas atividades normais aqui no canal Amém Eu também não tô indo pra escola, só vou amanhã E eu também tentei falar uma coisa, não gosto de ir pra escola, mas eu tô com saudade de ir pra escola Vou pra escola E eu tô fazendo tarefa em casa, assim, né, meus amigos vêm entrar nessa tarefa Mas assim, vai voltar aqui normal, vai voltar Juju, os vídeos de segunda, de quarta E vai ter... Tá vendo? E vai ter várias coisas legais de novo, tá bom, gente? Foi só em um momento ruim, né, mas já passou Amém! E eu queria agradecer a todos vocês que colocaram nos vídeos me desejando melhor Dizendo que tá morando por mim, muito obrigado E também queria agradecer a Ana Holanda, né, que ajudou fazendo o último vídeo Avisando pra vocês que eu não tava podendo gravar vídeo E muito obrigada Queria agradecer a minha mãe, a minha família, queria agradecer a todo mundo E, gente, ignora essa blu Ignora isso, tá muito feio, mas Mas enfim, ainda não estou, assim, como vocês dizem, assim, meio que disposta pra passar reboco na cara Então é isso, um beijo Muito obrigada por vocês terem entendido tudo que aconteceu, tá bom? Muito obrigada a todos que estavam aí me desejando melhor as várias coisas, mas Um beijo e tchau, tchau!